Bem galera, chegou aqui pra mim uma encomenda, comprada no AliExpress. É um relógio que eu comprei pro meu filho e vou deixar pra ele fazer um box aqui pra vocês. Vai lá. Bem galera, vamos começar um box aqui. Pode de rastreio pra quem quiser ver. Olha, data de postagem, 8 de 4 de 2014, China Post, declarado com Plastic Toys, brinquedos de plástico, 5 dólares. Esse daqui eu acho que foi o local de onde foi enviado. O Oling, 1, 2, de 111, Xangai. E eu acho que é só isso mesmo. Isso eu não sei. Be imagine, eu acho que, não sei o que que é isso. E então, vamos abrir. Abre mais aqui assim, um tontinho. Bem embalado. Plástico bolho aqui. Muito bem embalado. Veio com uma fitinha aqui de segurança. Uma pilha. Uma bateria aqui pra ele. Pilha não é bateria. Muito bonito o relógio. Vou mostrar os detalhes dele. Aqui, ó. Negócio na pulseira aqui. Muito bonito o relógio. Muito bonito. É... V6 aqui. Detalhe dele aqui do lado. Gatinha também tá querendo fazer o unboxing. É... Aqui. Mais uma vez. Pra vocês verem direitinho. Muda a data aqui. Tá funcionando. Direitinho ele. Os daí não funcionam? Os outros pequenininhos? Os outros pequenininhos? Não. Isso não tá funcionando aqui agora, não. Então é só de enfeite. Eu acho que é só isso mesmo. Só de enfeite. Esse daqui é um couro plástico. Couro vírgula plástico. Esse daqui. Muito, muito bonito o relógio mesmo. Então é, galera. Terminar o unboxing por aqui. É... É... A bateria reserva. Então... É... Deixe seu gostei, seu favorito. Se inscreva se você não é inscrito no canal. E é... Isso, galera. É...